Lidiane, conta pra nós o que aconteceu com a senhora. Uma semana antecedendo o propósito dos 52 dias, eu entrei num propósito com mais força, buscando iniciar o propósito já de uma maneira diferente, que eu já queria resultados diferentes antes mesmo do propósito. E eu comecei a orar por algo específico, que até então eu estava morando de favor na casa dos meus sogros, algumas coisas aconteceram que eu tive que morar de favor. Mas até então a gente tem um apartamento familiar, mas ele estava alugado com contrato, então era algo que estava assim, estava muito bem alugado e estava lá. E eu comecei a orar para que Deus me colocasse num lugar meu, na minha casa. Não especificamente para voltar para o apartamento, mas eu gostaria de estar na minha casa já dentro do propósito dos 52 dias, de alguma forma. E eu iniciei essa oração. Numa segunda-feira eu comecei a orar mais especificamente por isso. E na terça-feira, às 9 da manhã, a imobiliária que estava alugada o apartamento entrou em contato comigo, a moça pediu para falar comigo e falei com ela. Aí ela falou assim que a inquilina tinha pedido para entregar o apartamento e devolveria o apartamento. Aí eu falei, senhor, é uma resposta. Mas assim, na incredulidade ali a gente pede uma confirmação. Senhor, então me dá mais uma confirmação se é realmente isso? E eu continuei buscando em oração. E aí a pessoa tinha até 30 dias para entregar o apartamento. E eu pedi para Deus, senhor, se for uma resposta, eu quero já entrar no apartamento dentro do propósito, no início do propósito. Na próxima segunda, continuei em oração e fui buscando em oração. Na próxima segunda, a semana que antecede o propósito, pedi para Deus, me dê a confirmação hoje, mas eu quero uma clareza, senhor, para eu entender que é para mim. Na terça-feira, nove e pouco da manhã, a imobiliária me chama novamente. Aí ela fala que a moça já tinha desocupado o apartamento, que era para eu passar lá a qualquer momento para pegar a chave. Aí naquele momento eu entendi, só sobreagradecer a Deus por isso, porque foi uma confirmação que realmente Deus tem ouvido as orações, ouviu a minha oração e realmente me abençoou, me levando de volta para o apartamento. Então, na primeira semana do propósito, eu já estava com a chave na mão dentro do meu apartamento de volta. E assim, a hora que eu entrei dentro do apartamento, que eu peguei a chave e que eu fui lá visitar, foi assim, algo sobrenatural que eu vivi, porque o apartamento estava exatamente do jeito que eu deixei, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Ali eu me ajoelhei e realmente me emocionei bastante, porque eu entendi que Deus cuidou de mim. Ele tratou o tempo que eu estive fora, foram dois anos longe do apartamento. Então, assim, eu saí e ali foi um tratamento que Deus fez comigo e que realmente ali Ele me mostrou. Filha, agora é a hora de você voltar e estar exatamente do jeito que você deixou. Então, Deus colocou alguém lá para cuidar, como se eu estivesse cuidando, e no momento certo Ele me devolveu, através de muita oração, muito jejum, muita entrega, palavras que saem do altar, nos encerramentos de jejum, eu tomando posse dessas palavras e realmente conduzindo de uma forma persistente, insistente, constante. E eu fui respondida. E sim, glória a Deus por isso. E muito feliz e abençoada por estar de volta na minha casa. A senhora disse em off para mim, que a senhora falando dos detalhes, o cuidado das coisas, que até a posição dos controles que a senhora deixou quando saiu, foi o jeito que os inquilinos deixou para você lá? Sim, exatamente isso. A posição do controle do ar-condicionado, televisão, assim, até um detergente, um restinho de detergente amarelo que eu deixei lá para a moça, não ia usar, deixei lá em cima da pia, ele estava exatamente no mesmo lugar. Tudo exatamente do mesmo lugar. Então, foi algo, assim, transformador para mim ali. Eu entendi que Deus realmente cuida, Ele protege, mas Ele trata. Aquilo que eu, todos os processos que eu passei até então, foi realmente uma transformação interna e total da minha vida ali. Foi transformador. Ele cuida nos detalhes. Lidiane, a senhora me falava algo, que também Deus, Ele usou meios para te abençoar. A senhora tinha umas dívidas altas, impagáveis para a senhora, devido às suas situações, e agora a senhora já liquidou algumas e outra está liquidando. Conta para nós sobre isso. Sim, exatamente isso. Por conta desses dois anos de processo, eu saí do apartamento, eu tive que fazer algumas mudanças até chegar para morar com os meus sogros, e com isso eu gerei algumas dívidas. Em cartões, eu tive que vender um carro que eu tinha até então, e esse carro gerou mais dívidas, porque a pessoa não estava pagando as parcelas conforme foi combinado, mas estava no meu nome. Então, foi gerando algumas dívidas. E eu também estava em oração por isso, porque como fala do altar, que essas dívidas caiam ou que chegue no valor que a gente possa pagar. Então, os juros já estavam altos, bem altos. Mas naquela semana também, dentro do propósito dos 52 dias, eu entrei em oração que eu gostaria, eu quero uma resposta sobre isso. De alguma forma, essas dívidas iam cair. E eu comecei a orar por isso, e um dia veio, a gente fala do nada, né? Do nada, apareceu na minha mente de ligar, de insistir, de conversar, de negociar de alguma forma. E assim eu fiz. Entrei em contato com o pessoal do carro, a dívidas já estava em 40 e... Eu acho que 42 mil, não lembro o número exato, mas já estava assim, bem alto. E eu comecei a negociação, e eu fui reduzir um pouquinho, caíram mais um pouquinho, e eu fui, fui, e nasceu por 8 mil reais. Então, essa dívida aí de... Eu consegui uma negociação de ser liquidada por 8 mil reais, que foi o que aconteceu. Aí eu entrei em contato com a pessoa que comprou o carro, e imediatamente, graças a Deus por isso também, que eu sei que Deus que agiu também na pessoa, e no outro dia eu mandei o boleto para ele, e no outro dia o carro estava quitado, essa dívida estava quitada. E cartões também, né? Então, também tinha um cartão, já estava aí em torno dos 25 mil reais, porque cartão gera muito juro. E eu comecei também na negociação com o pessoal, e eles queriam reduzir para 6, para 8, para 7, e eu, veio na minha mente, 800 reais. E também era o que eu tinha. Então, é 800 reais. Aí a moça falou assim, não, então mil reais. E naquela hora eu fiquei meio balançada, porque, ah, é 800 para mil? Mas não, veio na mente, não é 800, então firma nos 800. E eu falei, não, é 800 o que eu tenho. E aí a moça me emitiu o boleto, e no outro dia também eu quitei. Então, essa dívida de 25 mil reais ficou por 800 reais. Então, está quitado. Para o reglório do Senhor Jesus. E uma terceira dívida também, um outro cartão. Esse estava um pouquinho melhor, estava em torno de 7 mil, e não teve tantos juros, porém eu consegui parcelar 100 juros em 48 vezes, a um valor que hoje eu consigo pagar. Então, eu tenho honrado essas prestações, mensalmente, num valor reduzido. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, essas dívidas não existem mais. Então, foi reduzido no valor que eu consegui pagar, e Deus agiu, e Deus proveu, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, em cada detalhe, a gente consegue ver a mão de Deus ali. A senhora negociou, e enviou o boleto para a pessoa pagar, e ela simplesmente foi, pagou. Então, certamente, a mão de Deus, o agir de Deus ali. Muito bom. A senhora está feliz? Feliz, muito feliz. E abençoada, graças a Deus. Muito grata a Deus por tudo. E abençoada, graças a Deus.